Agora há pouco, o Planalto atualizou as informações sobre a recuperação do presidente Lula. Nesta manhã, ele passou por uma sessão de fisioterapia no Palácio do Alvorada e é pra lá que a gente vai agora com informações do Pedro Teixeira. Pedro. Exatamente, Lu. A gente estava no aguardo de uma atualização por parte do Palácio do Planalto e também da equipe médica do presidente da República com relação ao trabalho que foi feito na manhã desta segunda-feira, segundo o fisioterapeuta Leandro Dias, que é o fisioterapeuta pessoal do presidente Lula, que acompanha ele desde o momento em que o presidente começou a se queixar das dores no quadril. Ele passou a manhã realizando atividades de fisioterapia aqui no Palácio do Alvorada e segundo a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, o presidente não fez nenhuma reunião nem por vídeo nem por telefone e tampouco recebeu algum ministro ou alguma autoridade aqui no Palácio do Alvorada. Foi uma manhã dedicada exclusivamente à recuperação física do presidente que deixou o hospital ontem por volta das quatro horas da tarde depois de realizar duas cirurgias, uma no quadril e outra na pálpebra direita que tinha um excesso ali de pele na região dos olhos e por conta disso é uma cirurgia plástica que na avaliação do presidente da República foi se era necessária a ser feita. Portanto, ele segue aqui no Palácio do Alvorada sem receber, sem fazer nenhum tipo de telefonema. Era justamente nesse sentido que os médicos já tinham indicado durante a coletiva depois da realização das duas cirurgias lá no Hospital Sírio-Libanês, que pelo menos nos primeiros dias o presidente se dedicasse exclusivamente à sua recuperação de saúde. Foi isso que ele fez na manhã desta segunda aqui no Palácio do Alvorada. Lu? Muito obrigada, Pedro. Vou chamar aqui a Jossara Soares. Jossara, o presidente Lula tem uma preocupação intensa de não parecer uma figura frágil e talvez seja por isso que a gente não tem nenhuma imagem do presidente até agora depois da cirurgia, né? É isso, Lu. Era algo que a gente já ouvia nos bastidores de que tinha muito cuidado sobre como seria essa recuperação, que era para evitar o presidente com uma imagem fragilizada, o presidente já tem 77 anos, não descarta concorrer à reeleição e a gente sabe que a imagem do político, a construção dessa imagem de passar um homem forte, isso faz parte da construção da política, os marqueteiros estão aí para isso. Na semana passada, o presidente deu uma declaração que foi muito criticada. Ele falou, olha, vocês não vão me ver aí andando de cadeira de rodas e de muletas, vão sempre me ver bonito. Isso foi certamente muito criticado pelos ativistas, das pessoas com deficiência, pelo capacitismo que contém essa frase do presidente Lula, né? Então, isso é uma crítica que foi feita à fala dele, daí ele fala, olha, vocês vão ser, não vão me ver de muletas, vão me ver sempre bonito. Eu acho que é importante a gente destacar que nesse ponto, a saída do presidente, que a previsão inicial era que ele ficasse no hospital até segunda-feira ou terça-feira, foi antecipada, ele já está no alvorada, ele não usou ambulância, ele foi num carro oficial. Tudo isso são sinais para evitar qualquer tipo de fragilidade. Semana passada, ele usou em alguns eventos públicos, como a posse do Luiz Roberto Barroso como presidente do STF, ele usou até a máscara ali para prevenção, porque ele ia fazer a cirurgia no dia seguinte. Mas isso são detalhes que eles usaram. A ordem é, vamos proteger a imagem do presidente. Ele tem 77 anos, mas a recuperação dele vai ser muito boa, porque ele é forte. Como eu já disse aqui, essa preocupação de parecer uma imagem fortalecida, de alguém que se recupera rápido, tem muito a ver com a política. São sinais, olha, não é apenas um presidente forte, é também um governo forte. É engraçado, porque isso é exatamente o que acontece nos Estados Unidos em relação à imagem de fragilidade de Joe Biden, que é super explorada, inclusive, por Donald Trump. E a frase do presidente Lula foi capacitista, gente. Obrigada, Jussara. Obrigada, Jussara.